A Polícia Civil do Distrito Federal iniciou nesta sexta-feira uma operação contra motorista suspeito de participação em rachas na capital. Vídeos divulgados pela corporação mostram as corridas ilegais entre os condutores e a operação identificou um grupo suspeito em realizar uma racha que terminou com a morte de um jovem de 19 anos e não teve a identidade divulgada. O acidente aconteceu em maio deste ano já na via L4 Sur, depois que o veículo em que o rapaz estava bateu em uma árvore.